Fala galerinha sejam bem vindos ao meu canal aqui na twitch tv é Vinicius FC89 em galera tome não tu esqueci um negócio aqui galera agora sim vai começar o jogo em se eu demoro ai galera to fazendo a live aqui na twitch que eu não consegui fazer no youtube consegui fazer no youtube simbora galera a vt8 da pra pegar esse carro? ou não da? não adianta nada pegar o carro também será que da pra morrer? não, não da olha esse já ta com capuz eu vou começar galera aproveita e me segue ai na twitch em vc 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 Eu vou ficar nessa ilha aqui mesmo Olha o super homem Faz até a manobra Vou abrir o paraquedas antes que eu morra Aqui deve ter bastante loteamento Tem um aqui Já vou atrás dele Se ele não tiver armado Vamos ver aqui Tem alguma coisa aqui nas casinhas Tem um pé de cabra Quebra chamas Tá Vamos nessa outra casinha aqui Arma top Vou pegar ela e já vou carregar ela Beleza Vou vir para cima em galera Vou vir Estou armado Será que tem alguém aqui? Já está morrendo um monte de gente Já foram 14 já Estava 99 na sessão 84 Está indo rápido Está indo rápido Olhado aqui atrás Vamos embora Vamos embora Vou andar sempre em zigue zague Porque as vezes é mais difícil Para o atirador Será que tem alguém aqui Nessa casa? Deve ter ninguém Vamos ver o que essa casa tem Achei uma mochila Achei uma mochila Tá Opa Tem alguém aqui hein Certeza Certeza A porta estava aberta Certeza Certeza Vou ficar andando Vou ficar andando agora Nessa Ultimamente Eu só tenho andado Nas game play Que eu faço né Mas agora eu vou Pro fight Antes eu estava fugindo Fugindo Carreguei essa arma Carreguei Achei mais uma mochila E Estrangulador de sangue Tem Tem nada E aqui deve ser a saída Beleza Vamos ver se eu acho um carro aqui Ai galera Que estão me assistindo aí Me segue aí Desculpem eu não Caso vocês estiverem comentando alguma coisa Falando alguma coisa Eu não estou vendo Nem dá para parar aqui para ver Nem dá para parar aqui para ver Vamos na roda Achar um carro Será que tem um carro perdido por aqui? Só 62 Sessenta e duas pessoas numa sessão Quase Três sete Já morreram Já Sessenta e um Morreu um agora Três sete Morreu um agora Três sete Quase Três sete Morreram Três sete esperta em e Opa, deixa eu sair daqui, logo logo vai ter bomba. Opa, deixa eu sair daqui, logo vai ter bomba. Opa, deixa eu sair daqui, logo vai ter bomba. Opa, deixa eu sair daqui, logo vai ter bomba. Opa, onde está vindo tiros? Caramba, velho. Saí daqui rápido. Socorro. Nossa, mano, é só bomba que voa. Olha aí. Acabou. Tá. Estou longe. Estou na... Do... Novo que é militar e base. O povo deve estar tudo lá em cima. Caramba, velho. Caramba, velho. Tá. 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 Tinha que achava alguém? Não é. Tá. 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 Tá, tá. Tá, tá. Tô saindo da base militar aqui. Nossa velha, podia ter um carro aqui. Dá pra pegar esse caminhão aqui? Não, não dá. Dá pra pegar esse caminhão. Já foram dois logo de uma vez velho. Estou sentindo a cabeça? E aí, galera. Me seguem na Twitch, vai me fortalecer bastante. Opa! Achei um carro. Beleza. Agora vai, hein? Isso. Faz barulho. Tô tentando de bug, acho que vai ser mais fácil. Não, não vou subir a serra não. Caminho errado velho. Vou pular pro outro lado. Lá pro outro lado deve ter mais gente. Vou ouvir barulhos. Ó, tem 42 pessoas. O cara vai pro fight mesmo? Sai do carro rápido velho. Não acertei nenhum tiro nele. Não acertei nenhum tiro nele. E as balas acabou. Caramba velho. Não atirei nenhuma nele. E aí, galera. Que visualizou aí. Me segue aí, galera. Me ajuda aí, galera. Me ajuda aí, galera. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Rápidão, já volto. Rápidão, já volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô tentando ver onde que eles tão indo. Um já morreu, dois... Caraca, os caras tão rápidos aí. Seis já morreram, sete? Nossa, mano. Tô sentindo que eu vou morrer logo logo. Tô sentindo que eu vou morrer logo logo. Deve ter uma... Achei uma bebida aqui. Analgésico. Opa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, galera. Obrigado às pessoas que me assistiram aí. Aproveitem e me seguem aí na live. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Logo mais vai ter mais live, hein. Tchau. 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 Tchau.